Nesse momento eu estou passando pela rodovia que vai para Poços de Caldas e me deparo com esse lugar que eu achei muito, muito, muito bonito, onde eu aproveitei e fiz uma gravação para o canal e da última vez que eu passei aqui o pessoal estava trabalhando nesse Fusca, fazendo dele um vaso para flores vocês passem aqui, gravem, fotografem, levem de lembrança lá em cima, nesse caminho tem uma gruta chamada Gruta de Santa Rita, lá no alto é exatamente por isso que eles fizeram esse jardim, que é lá em cima pessoal e aqui tem várias qualidades de flores, árvores, água potável um lugar muito agradável para passar um tempo aqui viajando, para descansar, aproveitar e se deliciar com um lugar lindo desse